Música Bem vindos a Marcha do Précio Especial No programa de hoje quero falar sobre a segunda graphic novel do Dylan Dog Lançada pela Mythos agora recentemente que é o Prelúdio para Morrer Essa aqui, ela é diferente da primeira que foi colorida, ela é em branco e preto E originalmente foi lançada numa edição mensal também Foi a Dylan Dog 383 em julho de 2018 Então tem menos de um ano de diferença do lançamento da revista Quando foi um lançamento na revista dentro da mensal Ela tinha uma capa metalizada, era mó bonito Depois a própria Sérgio Bonelli Editori Ela pegou essa história e transformou numa revista feita para livraria Eles fazem isso de uma forma relativamente normal Quando a história é importante ou ela tem algum atrativo Alguma coisa que a diferencia E nesse caso o grande ponto de diferença é o roteiro que é do Dario Argento Para quem não conhece, o Dario Argento é um dos principais cineastas italianos Que basicamente revolucionou o cinema tanto de horror quanto o cinema diálogo Que é aquele gênero, um tanto quanto específico de thriller policial da Itália É um trilho policial com inspiração ou pelo menos referências do gênero noir norte-americano Mas com elementos mais... com mais sangue, por assim dizer É um gênero bem interessante e bem importante na Itália Que foi... inspirou várias pessoas no mundo inteiro O Dario Argento, ele é um cineasta que pegou o finalzinho dos anos 60 Mas ele tem grandes obras nos anos 70 e 80 Eu acho que um dos principais que recebeu uma refilmagem recentemente é o Suspiria Vale a pena ir atrás, ele tem um horror grotesco de... tem um nome, é body horror É uma coisa bem impactante E que recebeu um filme recente, agora em 2018, final de 2018 E deve estar em alguma sala de arte aqui no Brasil Bem, enfim, o Dario Argento continua fazendo filme até hoje Seja como produtor ou roteirista E ele fez... foi convidado a fazer uma obra de um dos principais expoentes do terror Que é o Dylan Dog E como ele mesmo disse É, seria interessante eu fazer uma obra do segundo principal marco do terror da Itália Afinal, eu sou o primeiro E o Dario Argento, essa... não é uma falsa modéstia Na verdade, porque realmente ele revolucionou o gênero Mas enfim, vamos para a história O Dario Argento, no caso, ele vai dividir o roteiro, a história com o Stefano Piani Um roteirista que já trabalha na Sérgio Bonelli faz bastante tempo Já fez tanto Nathan Never, Nick Ryder, Lampier e outros personagens da editora Mas o Piani, ele também trabalha como roteirista em várias obras, principalmente na televisão italiana Acho que uma das coisas que ele mais desponta, um dos gêneros que ele mais trabalha Também é o horror e o diálogo e esse policial, esse thriller E a arte é do Conrado Roy, aqui como eu disse, em branco e preto O Conrado Roy, ele está mostrando um traço um pouquinho diferente do que a gente está acostumado Nas revistas mensais da Bonelli Que sempre trabalha com branco e preto, em alto contraste Aqui a gente tem tons de cinza Esses tons de cinza, eles vão dar principalmente um volume Mas eu acho que ele consegue, acima de tudo, imprimir esse cenário mais tenso e opressivo Sendo, de certa forma, até bem imersivo para a nossa leitura Bem, Prelude para Morrer, no original, o nome da história era Profundo Negro Seria Profundo Negro, alguma coisa assim Mas aqui no Brasil recebeu o nome Prelude para Morrer Porque Profundo Negro faz referência a uma obra do Argento dos anos 70 Que é o Profundo Rosso Que na Itália, o nome do filme é Profundo Rosso Quando foi trazido para o Brasil, eles mudaram o nome naquelas mudanças bizarras Que o Brasil sempre faz Para Prelude para Morrer E como tem essa mudança, alteração do nome de Profundo Rosso Para Prelude para Morrer A Mythos resolveu traduzir Profundo Negro para Prelude para Morte Trazendo paralelos e trazendo essa relação mais direta Da própria referência da história Que o Dário Argento queria fazer Tanto no filme de 75, quanto nessa história de 2018 A gente tem uma trama que se vai desenvolver A partir de uma coisa, uma teia completamente complexa De mistérios referentes a assassinatos Esses mistérios, principalmente dentro do cenário do Dylan Dog Acaba misturando realidade, sonho A gente nunca sabe o que é real, o que não é E o Dylan Dog, acho que ele já está acostumado com essa sensação De nunca saber se ele está vivendo O que ele está vivendo é real, é do mundo real ou não Mas enfim, a gente vai começar justamente com... Em 2006, duas filhas de uma baronesa super rica Lá na Inglaterra Elas estão roubando o dinheiro da mãe Só que elas são pegas pelo mordomo E essa cena, ela vai se desenvolver mais pra frente A gente vai descobrir o que aconteceu Depois desse pego no flagra Numa memória que é contada pelo próprio... Para o Dylan Dog durante a investigação dele Aí a gente parte pra 2018 Uma narrativa contemporânea A gente está em Londres E o Dylan Dog é parado pela polícia Ele perde o carro dele Porque a carteira dele teria sido vencida A carteira vencida é um subterfúgio Que a própria realidade acaba colocando Porque depois ele vai descobrir que a carteira dele nunca esteve vencida Mas ele recebe essa multa Perde o carro E é isso que leva ele a essa galeria de arte Chama Cubo Branco E está tendo uma exposição de fotos artísticas Mas referentes a masoquismo A bondagem E essa linha BD-NG Alguma coisa assim De um sexo mais agressivo Bem, no meio da exposição ele acaba encontrando Uma das modelos do quarto Segue ela E aí a realidade se distorce A alucinação Ele entra dentro de um palco Onde ele precisa chicotear essa atriz Essa modelo Mas ele se recusa No que ele se recusa ele acorda E então ele começa a investigar Quem que é essa mulher Por que que aconteceu Se ela existe Se ela não existe Se ele só estava viajando Na mente dele como de costume É uma história um pouco lenta Eu achei meio O onírico da narrativa Um tanto Onírico demais A gente se afasta da Da história que está sendo contada Não consegui me envolver tanto Quanto me envolvo com várias histórias Do Dylan Dog O próprio Dylan Dog Ele parece estar alheio Aos próprios acontecimentos Não sei Ficou meio estranho Essa relação que eu tive Com a história que estava sendo contada Como se eu não conseguisse me envolver Eu lembro que eu dei uma lida Algumas críticas Sobre a história Do Profundo Nero Quando foi lançada na Itália Ela foi cercada de bastante expectativa Porque era o Dário Argento Envolvido no roteiro Mas depois Uma certa frustração Dos próprios Dos leitores Porque Não correspondeu A expectativa Como eu disse Realmente Ela não tem Ela não consegue trazer Esse envolvimento do leitor Com a história que está sendo contada Mas enfim Essa foi minha percepção Eu acho que A história não é ruim Mas ela não Não me pegou Como outras histórias Do mesmo personagem No fim do volume A gente tem um texto Do próprio Stefano Piani Chama O Teatro Anatômico de Dário Dário Stefano Conrado Essa aqui é uma das partes Mais interessantes Da revista Porque o Stefano Ele vai contar Como foi o processo De elaboração da história Que partiu Não de uma trama E não de Como o Dylan Dog O que o Dylan Dog Poderia investigar Mas de uma premissa Que é uma mulher Bonita Extremamente Que chama atenção Mas que Além da beleza Ela tem várias cicatrizes Nas costas E a partir dessa bela mulher Com cicatrizes nas costas Que os roteiristas E o desenhista Começaram a pensar Em como encaixar Uma história Do Dylan Dog E aí os outros elementos Foram sendo inseridos Na trama Tanto com Histórias da mitologia grega Uma pintura Do século XVI E toda essa viagem Dylan Dogiana Enfim É um roteiro Como eu disse Um tanto estranho Ainda assim Ele está longe De ser Uma leitura Ruim Ainda mais Perante tudo Que a gente tem Nas revistas Mais tradicionais Que a gente está Acostumado De super herói Quem gosta De Dylan Dog Acho que vale a pena Dar uma chance Ver se gosta Se vai se envolver Com a história Ou não Eu acho que quem Gosta do cinema Do Dario Argento É mais interessante Até para tentar Trazer esses paralelos De outros filmes Do próprio cineasta E é isso Essa é Prelúdio para morrer Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto No facebook Assinem o Arroba Presto Gaudio No instagram E esse é o vídeo Número 500 Daqui do chapéu do Presto Então para o vídeo Número 500 Eu queria propor Um novo sorteio Eu tive no evento Lá do festival Do guia dos quadrinhos E peguei duas revistas Com a Mythos Elas são As últimas edições Do Dylan Dog E do Martin Mister Essas daqui A edição A nova edição Número 4 E a número 7 Do Martin Mister E eu estou pensando Em fazer um sorteio Para comemorar As 500 As 500 As 500 Os 500 vídeos E eu queria que vocês Respondessem Aqui embaixo Nos comentários Qual a relação De vocês Com o Dylan Dog E quando foi a primeira vez Que vocês leram Se vocês gostam Se vocês não gostam E bem Aí as pessoas Vão fazer Essa Vão fazer Esses comentários Se possível Eu queria que vocês Também Se registrassem No Instagram Arroba Presto Gaudio No Facebook Fazerem tudo isso E aí No dia Na semana Do dia 4 Eu faço sorteio E publico O vídeo Do dia 11 Vai ter O ganhador Dessa O ganhador Dessas Dessas duas edições E aí a gente conversa Manda o endereço Eu consigo enviar As duas edições Dois sorteios Uma pro Dylan Dog E uma pro Martinister Aí eu vou fazer O primeiro número Que sair Eu vou Perguntar pra pessoa Qual a edição Que ela quer E aí o segundo número Recebe a edição Que sobrou Pra variar também Pra não mandar as duas Pra mesma pessoa Eu acho legal fazer Dar oportunidade Pra mais pessoas Lerem Essas Essas revistas Então é isso Curta Compartilha Comenta aqui Pra participar Da promoção Vocês tem que comentar Qual é a sua relação Com o Dylan Dog Quando vocês começaram Se vocês gostam Se vocês não gostam Assina o Chapéu do Presto Compartilha esse vídeo Nas redes sociais E assina o Arroba Presto Gaudio No Instagram E com tudo isso Vocês estão concorrendo A essas duas Edições mais recentes Do Dylan Dog E do Martinister E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Até mais E bons quadrinhos